E aí galera, um bom dia pra todos, plena terça-feira aí, ó, a galera já começou aí a virar massa hoje, tá vendo aí? Já começamos no tijolo lá ontem mesmo, tá? Enchamos a base e o murinho tá aí na venta e a vapor aí, ó. A parte de cima lá depois tem que tá adiantando lá também, lá também já tá concretado, tá? Esse é o nosso dia a dia, que o pau cai a folha, tá? E ó, o barrancão que a gente tem que escorar esse trem todo aí ainda, hein? É isso aí galera, um bom dia pra vocês, hein? Tchau.